É Tupiniquim, é Guaraná, é de Cangazumba, é Zumbi Vila o chão de Minas, Gão e Pará, velho chaco bom de navegar Comendo poeira no sertão, chove sempre a nejo e o violão É Dona Maria, é Seu José, água de beber e de vencer Pássica e Garricha pra Pelé, terra boa pra plantar com fé Onde eu sou o Cacristo Redentor, eu quero ficar em Salvador Pátria amada, meu amor, que meu Deus abençoou Não quero me suprir, ó pátria, mãe gentil As crianças do Brasil